No baile de favela as novinha requebra dentro da viela as novinha se pega E pode pá que nessa nova eu tô na brisa, não sei qual dela mas ela não se identifica Calma moça, sente e depois quica, calma moça, rebola e depois quica Nesse gingado que o Wittin tá adorando, nesse gingado que os irmãos tão amando Calma tica, não se identifica, calma tica, rebola e depois quica Que esse gingado que o Wittin tá adorando, que esse gingado que os irmãos tão amando Calma tica, não se identifica, calma tica, sente e depois quica Que esse gingado que o Wittin tá adorando, que esse gingado que os irmãos tão amando Calma tica, calma tica Eu tô adorando aqui a la fight, movendo esse culo pra frente e pra trás E vai chocando, e vai chocando, mueve esse culo pra frente e pra trás Os brasileiros, os argentinos, os irmãos e os amigos Mueve esse culo pra frente e pra trás Po DJ Vina, do Brasil Mueve esse culo pra frente e pra trás Po DJ Vina, do Brasil Mueve esse culo pra frente e pra trás Oh, irmãos, goza daqui a la fight Im to para empina Cágase culo pra trás Cágase culo pra trás Cágase culo pra trás No baile de favelas novinha requebra Dentro da viela as novinha se pega E pode pague nessa nova eu tô na brisa Não sei qual dela, mas ela não se identifica Calma moça, senta e depois quica Calma moça, rebola e depois quica Nesse gingado que o Wittin tá adorando Nesse gingado que os irmãos tão amando Calma tica, não se identifica Calma tica, rebola e depois quica Que esse gingado que o Wittin tá adorando Que esse gingado que os irmãos tão amando Calma tica, não se identifica Calma tica, senta e depois quica Que esse gingado que o bichinho tá adorando Que esse gingado que os argentinos tão amando Calma, Chica, calma, Chica Eu tô adorando a guia, ela vai Movendo esse culo pra frente e pra trás E vai chocando, e vai chocando Mueve esse culo pra frente e pra trás Os brasileiros, os argentinos, os irmãos e os amigos Mueve esse culo pra frente e pra trás Po DJ Vina do Brasil Mueve esse culo pra frente e pra trás Po DJ Vina do Brasil Mueve esse culo pra frente e pra trás Oh, hermano, gozado aqui, ela vai E me toparem vina E chaga se culo pra trás Chaga se culo pra trás Chaga se culo pra trás